E aí meus queridos e queridas, atualiza tudo tranquilo com vocês? Recebeu o seu cartãozinho do Hipercard e não sabe como desbloquear ele? Fica tranquilo que eu vou te mostrar aqui um passo a passo como desbloquear o seu cartão. Esse cartão aqui foi bloqueado por motivo de roubo e a gente pediu uma segunda via. Então para o desbloqueio acontecer eu vou te mostrar agora, mas antes rapidinho eu vou te pedir a gentileza. Deixa o seu like e inscreve no nosso canal caso o conteúdo realmente que a gente entrega de valor. Então vamos lá, roda a vinheta atualiz! E aí meus queridos e queridas, atualiza tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, o idealizador do canal. E hoje eu vou te mostrar como fazer para desbloquear o seu cartão do Hipercard. Como eu te falei no começo, a gente solicitou uma segunda via por fraude, roubo. Ali é aquelas quando eles fraudeiam o seu cartão e acabam fazendo compras que você não tem. Você não quer a compra indevida e vai ter sinal que clonaram o seu cartão e a gente solicitou uma segunda via. Eles te mandam uma cartinha e essa cartinha eles te mandam desbloquear por SMS. E demora pessoal, e eu vou te mostrar um procedimento muito mais simples de desbloqueio através do aplicativo do seu cartão. Isso mesmo, a gente tem que adicionar o cartãozinho no aplicativo que eu vou te mostrar onde, botando todo o número do cartão e a senha e depois a gente vai lá e desbloqueia ele. É bem simples esse procedimento, eu vou te mostrar agora, vem comigo. O aplicativo aqui da Hipercard. Bom, agora vamos clicar nesses maisinhos. Aqui são todos os cartões cadastrados, tá? Clica no cartãozinho do lado ali e a gente vai botar em acessar com outro cartão. Bom, agora aqui a gente vai ter que botar o cartãozinho novo que chegou. Vou digitar aqui todo o número do cartão e vou colocar a senha do cartãozinho também. Vou digitar o número do cartão que chegou. E a senha. Agora eu já cadastrei ele, eu vou botar acessar, ó. E ele vai pedir a senha do cartão, vou botar. E ele vai pedir pra mim acessar o cartão agora. E é o que eu vou fazer, depois de adicionado a gente acessa ele. Ele tem que esperar ler um pouquinho. Ó, agora aqui desbloquear cartão, é isso que nós vamos apertar. Agora a gente vai botar que está ciente, que vai desbloquear o cartão e vai cancelar os outros. Vou botar estou ciente. Aqui. Ó, e agora ele pediu o código de segurança que está atrás do cartão. Aqueles três números que você vai encontrar bem no meio do cartão, bem pequenininho. É o código de segurança do seu cartão, você vai ter que digitar agora. Confirmo. E agora novamente eu coloco a senha do cartão. Agora aguardo enquanto ele faz o desbloqueio, ó. Seu cartão foi desbloqueado. Prontinho, agora eu já posso utilizar o cartão sem problema nenhum, pessoal. Viu só, pessoal? Eu te falei que era simples para desbloquear o cartãozinho. Só por esse passo a passo do aplicativo, que a sua vida fica muito mais fácil, na verdade. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir a gentileza. Deixe teu like e inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento da atualiza. Então, vamos embora ajudar o cartãozinho a crescer. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti